O dia dos pais está próximo e o poder judiciário em Alagoas está preocupado com a documentação de muitas crianças que não tem o nome do pai no registro. Uma equipe esteve em uma escola pública de Maceió para tentar mudar essa realidade. Há cinco anos, o seu Messias precisou viajar a trabalho enquanto a sua mulher, a dona Hélia, dava à luz a pequena Helen. Foram dois anos de saudade, longe da filha recém-nascida. Eu queria tanto que ela soubesse que tem o nome do pai dela no registro, que era bom, que ele na época não tem, aí preferiu botar agora. Por ele estar distante, no registro da pequena ficou apenas o nome da mãe. Pelo menos até hoje, porque os dois aproveitaram a vinda do núcleo de promoção da filiação do Tribunal de Justiça para resolver essa pendência. A hora é essa agora, né? Ela precisa ter o nome dele, do pai, né? Não só o da mãe, tem que ser o do Jorge, né? A ação aconteceu na Escola Municipal Maria José Carrascosa e contou com a presença de uma equipe multidisciplinar, formada por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. O trabalho do núcleo é realizado em escolas municipais e estaduais e é feito em duas etapas. Na primeira, a assistente social da escola faz um levantamento para saber quais alunos possuem registro incompleto, ou seja, sem o nome do pai. Foi feita uma busca e foi detectada a falta do nome do pai nessas documentações. Total de quantas crianças estavam com registro incompleto? 37 crianças. Após esse trabalho da escola, vem a segunda etapa, como explica a psicóloga Karina Ribeiro. A gente programa uma data com essa escola e uma equipe comparece, as mães dessas crianças que não têm o registro completo são chamadas, convidadas, né? Para comparecer na data. E nesse dia nós fazemos uma sensibilização, né? Com essas mães, passamos sobre como é o nosso trabalho, a importância de ser feito esse reconhecimento e depois fazemos os atendimentos individuais com elas. Karina disse ainda que o núcleo visita a cada semestre entre quatro e seis escolas e que em cada uma delas o número de crianças com registro incompleto chega a 60. Especializada em psicologia jurídica e autora de um estudo intitulado Desertores da Paternidade, Karina lembrou a importância do registro do pai e a diferença que isso pode trazer para a vida dos filhos. A gente sabe que para a construção da identidade social da pessoa é importante que ela se sinta completa em todos os sentidos. Inclusive, já foram feitas diversas pesquisas na área que comprovam que a ausência paterna, ela traz grandes repercussões não só sociais e culturais, mas também emocionais. Com seu nome no registro oficializado, seu Messias agora se sente um pai mais feliz e realizado. Que agora pegou mais forte o amor. E agora oficializando, né? Agora ficou mais fácil, que agora é tudo registradozinho e o carinho é muito grande por ela. Obrigado. Obrigado.